E aí galera, beleza? Quem fala com vocês é Big Mike, mais uma vez trazendo o COD Black Ops 3, galera, mais um vídeo de COD pro canal, trazendo em, eu acho que é Infection aqui, eu não lembro direito agora, mas se for isso é isso aí, se não, sinto muito por não lembrar o nome do mapa. Então é isso aí galera, Infection aqui pra vocês, eu acho que é Infection, como eu já falei antigamente. Galera, o seguinte, o primeiro vídeo eu não fui tão bem assim, eu fiquei em terceiro, mas o meu frag não ficou legal, então hoje eu vou tentar arrumar, tentar melhorar o frag pra ficar mais sussa, mais bonitinho. E é isso aí galera, então tá, vamos lá, já começamos matando dois. Tá, morremos já. Cara, vocês não tão ligado, vocês não tão ligado mesmo, vocês não tem noção quanto tempo eu tô sem... Eita, mira cagada. Vocês não tão ligado quanto tempo eu tô sem gravar, então pra voltar ativa de novo, ficar... Eu tô muito tenso aqui pra gravar, então vocês podem até notar que ele tá... Tá diferente né, eu tô mais nervoso, parece lá os primeiros vídeos do canal. Meu Deus. Mas é porque eu tô nervoso mesmo galera, eu tô muito nervoso. Sei lá, eu... É tanto tempo sem gravar que voltar a gravar agora, sei lá, é estranho demais, não sei, não sei explicar pra vocês assim. Mas o nervosismo é só questão de... Nervosismo... Ai, ai, travei, travei, travei. Meu Deus, eu vou morrer sim. Meu Deus. O que que eu peguei essa arma, hein? Meu Deus. Tá, vamos de KN, né? Quanto é que eu tô, velho? Tô 2 barra 4. Tem que matar 2, mano. Pra ficar assim, ó... Positivaço. Quer dizer... Neutraço, não positivaço. Tá, já foi um. Matar mais um. Pra ficar sussa. Ai, ai, ai. Meu Deus, do nada. Tá, vamos pegar uns aqui. Não dá pra fazer wallride, não é pra fazer wallride, pra pegar os caras cagando. Só isso que eu quero. Meu Deus. Meu Deus, Berg. Vamos logo. Pô, vai pular um aqui, velho. Quer ver? Ah, mas aqui é minha base, então. Olha só, velho. Pô, não tem ninguém. Eu olho, tá cheio de nego ali, eu não entendo isso, velho. Vou ver se o Pedro tá aqui, velho. Não tem ninguém aqui, de novo. Olha só. O cara pulou na minha frente, velho. Meu Deus. 3 barra 7. Tá. Nem se vamos nos preocupar muito com o frag. Vamos só jogar. Ah, e no final a gente vê como tá a situação, beleza? Então tá. É isso aí. Máquina de guerra ativada. Altenço de marcado. Essa máquina de guerra é uma tensão, velho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. As máquinas de guerra, então. Ai. Na minha cara, velho. Ai, berg. Ai, berg. Meu Deus. Perdi todas as bombas no bagulho lá. Esse já era. Tá. Tem um Cerberus ali. É aliado. Tá dormindo, filho? Tá. Tem um bem aqui. Pelo que eu tô vendo no mapa lá. Tem um... Ah, não. Tá. É brother. É brother. É aliado. É aliado. Vamos lá. Pegaram lá. Esqueci o nome do bichinho que faz isso. Que dá toda a direção deles pra nós. Esqueci o nome. Ah, é Reps. Ah, ainda bem pegamos o Reps, velho. O bom do Reps é que é fácil de matar eles, porque eles estão tão desesperados atrás do... Pra matar o Reps que fica... Fica fácil. Como é que o cara me erra, velho? Ai... Acabei vendo o frag ali. Foi mal. É costume. Que tanto me acostume. As vezes esse minimapa Não te ajuda tanto Ele mais te atrapalha do que ajuda Por não que tu fica tão concentrado Andando pro mapa Que tu acaba esquecendo Que tá na tua volta Daí quando tu olha Tem um cara na... Olha só Como isso O cara pegou na granada Meu Deus Ah, foi mal de novo É costume É costume Isso acontece Ainda bem que eu uso o sexto sentido Senão eu tava ferrado aqui Vai pular, vai pular Trás de mim Ai, velho Ah, esqueci de hora de notar 8 barra 10 8 barra 10 10 barra 10 Tem que ficar, velho Nem que seja Nem que seja 10 barra 10 Ah, pelo menos eu matei o último Isso que conta pelo menos, né? É, matei o último Tá bom, né? Olha lá Pegou cagando Olha lá O jeito que eu ia perder ele ainda Mas é isso aí Então tá É isso aí Ficamos em... Ficamos em quarto É, 9 barra 10 Isso aí Ficamos negativo 1 de novo Mas tá bom Pelo menos matamos o último Pra se redimir um pouquinho, né? É isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera Esse foi o vídeo de hoje Não esqueça de deixar o seu like Aí embaixo do vídeo Os outros vídeos do canal estão aí É só vocês darem uma conferida no canal E se não é inscrito ainda Se inscreva Se gostou do canal E se gostou também Ajuda a divulgar, né? O canal Tá precisando de uma divulgaçãozinha É isso aí Então tá, galera Grande abraço Eu acho que eu vejo vocês Na próxima Falou! Tchau!